No reino paulista, ele sentiu o joelho, a gente solicitou uma ressonância dele e verificou que ele tem uma lesão de capilagem, até certo ponto numa areia incomum do joelho, provavelmente por conta dos saltos, das quedas que ele sofre, ele sofre um desgaste maior do que o normal. Então, por se tratar dessa lesão sendo uma areia incomum, foi tentado o tratamento conservador.